Portal DBO presente na Show Rural Copavel 2020 e visitamos agora o stand da Balanças e Troncos Romancini, uma empresa com meio século de experiência e de contribuições para o setor agropecuário, com pecuária principalmente, e aqui com o Sr. Luiz Romancini, fundador da empresa, que tem muita coisa para nos contar. Como é que foi o início, Sr. Luiz? O início da Romancini foi há mais de 50 anos. A gente evoluiu muito nesse período. Então, a pecuária, no início, a pecuária era um tanto... não tinha um grande desenvolvimento, mas hoje a pecuária evoluiu muito dos anos para cá, muito mesmo. E com isso, os produtos para a pecuária também sofreram uma grande evolução. Romancini hoje tem produtos, equipamentos para pequena, para grande, para médio, proprietário, produtor, então com a tecnologia muito avançada. Então, a gente tem esse... é todo esse leque, a gente sabe isso aí, porque a Romancini, todos os produtos da Romancini, eles são testados antes de ir para o mercado na nossa agropecuária. É por isso que vocês falam de pecuarista para pecuarista. Exatamente, o nosso lema é pecuarista para pecuarista, por quê? A gente é pecuarista também, a gente sabe da necessidade que o produtor necessita, e a Romancini faz equipamento justamente porque eles conhecem o comportamento do boi, conhecem o comportamento dos funcionários das fazendas, entendeu? Então, a gente tem um produto hoje que agrega em qualquer propriedade, entendeu? Uma alta tecnologia. Como é que o senhor vê o futuro nessa evolução em velocidade que a gente está andando? Eu acho que o futuro é muito promissor e muito rápido agora na pecuária. está evoluindo muito rapidamente, tanto nos produtos, também como na genética, como na alimentação, enfim. Em todos os setores, a nossa pecuária hoje está muito evoluída, porque, veja bem, até um tempo atrás ninguém pensava em genética. Hoje não. O produtor hoje, desde o pequeno, ele tem hoje uma tendência que é evoluir, e você só evolui, e isso com uma boa genética. E quando você tem uma boa genética, você tem que ter um bom tratamento para os animais. Porque hoje o bem-estar animal está aí, o bem-estar animal é uma das prioridades da Romancini também, porque todo o nosso produto visa muito no bem-estar animal. Então, é uma coisa que a Romancini tem isso como um lema, como uma das primeiras... Filosofia. Filosofia é o bem-estar animal. Essa filosofia de pecuarista para pecuarista trouxe até nós o Velox, o tronco mais rápido do mundo, da qual o senhor foi o inventor, o desenvolvedor. Conta rápido para nós o que foi essa evolução, senhor Luiz. Até então, os troncos hidráulicos eram um tronco muito lento. E os animais do Brasil, a grande maioria, são animais muito ágeis. Principalmente o Nelore, o Zebu, enfim, animais muito ágeis. Então, para isso, tem que ter uma tecnologia. Então, o nosso tronco pode se adaptar em qualquer raça. Por quê? Pode trabalhar mais lento, pode trabalhar mais rápido. Ele tem várias opções, o criador trabalhar. Então, é um tronco que você pode escolher a velocidade. E isso nós criamos o R-Veloz, que é o tronco hoje que é o mais veloz do mundo e é o mais evoluído dos equipamentos do mundo hoje, é o R-Veloz da Romazine. É um sucesso de vendas da Romazine? É um grande sucesso, graças a Deus. Portal DVO, aqui você sabe mais. Show Copavel 2020. O R-Veloz da Romazine é um grande sucesso, 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 é